No início desta semana, três audiências sobre o caso Roselane Dávila trouxeram à memória dos hamburguenses a tragédia de família que vai completar um ano no próximo mês. Saiba como está o andamento do caso com a repórter Alcione Miller. Esta semana, Novo Hamburgo relembrou o caso Roselane Dávila, que vai completar um ano no dia 14 de abril. E comigo está o advogado da empresária, doutor Carlos. Esta semana, três audiências do caso. O que foram discutidos? Bom dia. Na segunda-feira, nós tivemos a primeira audiência em São Leopoldo, para oitiva de três testemunhas, sendo a principal testemunha o contador das empresas do Flávio Dávila, que se manifestou especialmente no tocante à situação financeira, contábil e tributária da empresa no período em que ele foi contador durante dez anos. Na terça e quarta-feira, foram ouvidos cerca de 15 pessoas, a pedido do Ministério Público, que se manifestaram especialmente quanto ao local, à situação que estavam os corpos, e algumas pessoas que tinham conhecimento acerca do fato e das consequências, como um contador que depôs, o irmão, e pessoas um pouco mais próximas da família que existia na ocasião. Todas elas, no entendimento da defesa, corroboraram especialmente a situação da dificuldade financeira, da mudança comportamental da Roselaine nos últimos meses, no último ano, na situação que ela vinha enfrentando de enfraquecimento, de perda de peso exagerada, demonstrando uma fragilidade emocional muito grande. Isso tudo vem corroborar o laudo, muito bem elaborado, pelo IPF, Instituto Psiquiatra Forense, pelo Dr. Paulo Blanc, que demonstrou de forma objetiva e tasta a situação psicológica da Roselaine. E ela permanece no Instituto em Porto Alegre? Sim, está custodiada no IPF em Porto Alegre, frente ao laudo que foi apresentado, e frente à situação pessoal, psicológica, que ela apresenta hoje. Doutor, e a que pés anda esse processo? Já existem algumas conclusões que foram tiradas? Conclusão efetiva, apenas o laudo elaborado pelo Instituto Psiquiatra Forense, a pedido da defesa do Ministério Público e do próprio juízo, para a verificação da situação psicológica dela. Um laudo conclusivo, que determinou a total incapacidade psicológica da Ré. Certo, muito obrigada. E nós continuamos acompanhando esse caso, que foi uma tragédia na cidade, na região, e teve repercussão nacional. Agora nós voltamos aos estúdios.